Olá, eu sou a Geo aqui da Lalesca, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu quero te ensinar a escolher a bolsa ideal. Você sabia que a bolsa, além de ser um item indispensável para todas nós mulheres, ainda é uma poderosa ferramenta que vai ajudar a equilibrar as proporções do seu corpo? Então eu quero hoje te instruir a escolher a bolsa ideal, que vai ajudar a evidenciar as suas curvas. Em primeiro lugar, você precisa estar ciente das proporções do seu corpo. Se você tem ombros largos e quadris mais estreitos, se o seu quadril é mais largo do que os ombros, se você é uma mulher alta, se você é uma mulher menor, se os seus seios são fartos, esse é o primeiro item que você precisa saber na hora de escolher a sua bolsa. Se você é uma mulher baixinha e escolher uma bolsa muito grande, então ela vai criar uma desarmonia no seu visual. Vai parecer que você está escondida atrás daquela bolsa, digamos assim, né? Então pra isso, pra uma mulher baixinha, o ideal é uma bolsa pequena realmente, sabe? Que tem um tamanho que você coloque e ela cria uma harmonia no seu visual. Então uma bolsa pequena como essa, que tenha uma alça média, longa ou curta, né? Não importa, aí você vai escolher como você prefere usar, mas uma bolsa pequena é ideal pra você. Da mesma forma, então, se você for uma mulher muito alta e escolher uma bolsa pequena, também vai haver um desequilíbrio, né? Vai parecer que você é ainda maior. Então o ideal é uma bolsa média pra grande, assim, se você é uma mulher alta, né? Pode ser de mão, pode ser de alça mais alongada também, que fica super bacana. Mas uma bolsa que tenha uma proporção, né? Que combine aí com o seu tamanho. E se você tem busto muito grande, então prefira as bolsas que têm uma alça de tamanho médio, mais ou menos, que venha a bolsa até aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ela venha até na tua cintura, né? Por quê? Se você usar uma bolsa de alça curta e usar ela aqui, ela vai evidenciar ainda mais essa região, né? Então é a bolsa de alça curta colocada no braço. Pra quem tem busto grande, não pode, tá? E se você tiver quadris largos e os ombros menores, então você precisa fazer o contrário, né? Você precisa usar uma bolsa que vá aumentar essa região aqui. Então ela vai criar um equilíbrio, né? Então precisa ser uma bolsa que fique acima da sua cintura, tá? Jamais use uma bolsa transversal ou uma bolsa de alça alongada, se você tiver quadril largo, porque ela vai parar bem na região do seu quadril, então vai ampliar ainda mais. E também, ao contrário, se você tiver ombros largos e quadril estreito, então você precisa usar as bolsas que tenham alças maiores, porque aí elas vão parar exatamente aí na região do seu quadril. Então vai dar um equilíbrio também. Além do cuidado com as proporções, então você também, quando for adquirir uma bolsa, invista em uma peça que seja versátil e que tenha muito boa qualidade. E se você for como eu, que compra uma bolsa e usa ela durante seis meses sem trocar, sim, porque eu faço isso, então prefira uma bolsa que tenha uma cor mais discreta, que não tenha muitos detalhes de cores muito vibrantes e texturas diferentes, né? Então ela precisa ser confortável e também ela precisa combinar com o seu estilo. Já se você for aquela mulher que troca toda semana de bolsa, que gosta de fazer esse jogo e esse equilíbrio de cores, combinando com seus looks, então sim, você pode ter várias bolsas de cores mais vibrantes, texturas diferentes, mas sempre tomando cuidado com a qualidade dessa bolsa. Ela precisa ter uma cara de bolsa boa, porque sabe que a sua bolsa fala muito sobre você também, né? Espero que essa dica tenha sido útil para você. continue seguindo as nossas redes sociais e visite o nosso site. No blog está recheado de informação de moda para você.